É isso, é isso, é isso! Como assim? Que beleza, que beleza, que beleza, grande Guilho! Laroyê, Exu, Emojubá e Baquetá, o príncipe movimento Calunga grande de lá pra cá, fez a gira girar, confirmando o fundamento Zumbi, a voz de Palmaris se propagou, na força que mantém nossas raízes O guardião que alivia a dor, capucro, bom mensageiro, lugar de bom feiticeiro Rege o destino no Ipá, na prosperidade e olojá Bota Dendê, bota Dendê, levarei, pede pra te proteger, é hora de agradecer a quem te guia E firma ponto, meia-noite, meio-dia, bate paô, caixinha Tranca-rua é rei, tem mirungue, casa cacalhada, batilha mulambo, navalha cigana Tiriris é vitra marabó, sete da lira na magia do riscado, seduzindo o conjugado No batuque do tambor, eixo é arte, é poesia, traz a energia pra fortalecer A esperança de tantas estamiras, onde a sociedade finge que não vê Fala, magia-té, canta magia-té, pro mistério do além, a falange que confio Desse terreiro, meu destino foi traçado, lá foi o encontro olhado por amor a grande rio E em cima, o amor a cheia, é o nojo bar e baqueta, no princípio e no movimento Calunga grande de lá pra cá, fez as viras girar, confirmando o fundamento Sumbi, a voz de palmar e se propagou, na força que mantém nossas raízes O guardião que alivia a dor, capuco, bom mensageiro, nunca te pavete ser Rege o destino no infar, na prosperidade hoje É hora de agradecer a quem te guia, e firma fogo, meia-noite, meio-dia, batipa o caixinha É hora de agradecer a quem te guia, e firma fogo, meia-noite, meio-dia, batipa o caixinha Madrugada, madrugada em morada, pra fazer fumaça, pra beber e caô Na encruzilhada, tranca-rua, é rei, tem mirunga em casa, é calhada Batilha mulambo, navalha cigana, tiririzé, filtra maravô, rola-me-scô Sete da lira, na magia do riscado, seduzindo o conjugado, batu do tamborão Isso é arte, é poesia, traz a energia, pra fortalecer a esperança A deOninda, de tantas instamada, onde a sociedade é Laroyê! 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 Exu! Hermônio Bá! Ibaqueta! O príncipe movimento! Calunga Grande de lá pra cá Fez a gira girar Confirmando o fundamento Zumbi! A voz de Palmares e Palmares Meus presidentes de honra! Na força que mantém nossas raízes Meus rios mares e a língua de vida A voz de Palmares e a língua de vida Meus presidentes de honra Meus presidentes de honra Vejo o destino no infar Na prosperidade hoje Bota a dendê no parque Pede pra te proteger É hora de agradecer A quem te guia E firma todo meia-noite Meio-dia Bota a dendê no parque Pede pra te proteger É hora de agradecer A quem te guia E firma todo meia-noite Meio-dia Bota e pau Caxias Que delícia! Yeah! Madrugada e duorada Pra fazer fumaça Pra beber e caô Na encruzilhada Tranca-bué-gay Tem milonguica Da gargalhada Padilha Mulambo Navalha Cigana Tiriris Efe Intramarabô Sete da lira Na magia do riscado Seduzido Conjigado No batuque No tambor Bicho É arte É poesia Traz a energia Pra fortalecer A esperança De tantas estaminas Onde a sociedade Finge que não vê Fala Magetê! Fala Magetê! Fala Magetê! Fala Magetê! Fala Magetê! No mistério do Marém Afalange que confio Nesse tebeiro Meu destino foi traçado Lá foi eu incorporado Por amor a grande rio Fala Magetê! Fala Magetê! Fala Magetê! No mistério do Marém Afalange que confio Nesse tebeiro Meu destino foi traçado Lá foi eu incorporado Por amor a grande rio É isso! Que beleza! Que engraçado!